Olá, alunos dos sétimos anos C e D. Aqui, professora Mônica, de língua portuguesa, para ajudá-los com a segunda aula dos alunos da Escola Jonsalto e a terceira aula dos alunos da Domingos Puglini. Hoje, nós vamos usar essa apostila aqui, que é a apostila universitária que vocês têm aí. Aqui está escrito oitavo, mas a de vocês é de sétimo. Vamos lá para a nossa primeira aula. Aquecendo. Vejam, vocês têm aí uma pintura rupestre no complexo da caverna de Los Coques, na França, datada de cerca de 17 mil anos atrás. Observe a imagem acima e responda às questões propostas. Então, vejam, aqui não tem espaço. Então, vocês peguem no caderno para responder, certo? Lembrando que as perguntas de interpretação, a Pro não vai ficar lendo, para a nossa aula não ficar muito extensa, tá? Aí vocês lêem aí na casa de vocês. Vamos lá. Pensando nisso também, é sobre essa interpretação, tá? Depois a Pro vai corrigir. Comunicação em diferentes linguagens. Aí vocês têm uma crônica para ler. Antes de ler, você já se esqueceu de uma palavra importante durante uma conversa? Como você reagiu? Então, aí tem umas perguntinhas para vocês pensarem antes de ler a crônica. Aí vocês vão ler a crônica, olha. Página 5, 6. E aí vocês têm o Explorando o Texto, que é sobre esse texto aí, tá? Vocês vão lê-lo e responder todas as questões aí até o texto em construção. Aí nós temos aqui, na página 8, a definição de crônica. Vocês já viram, tá bom? Eu tenho certeza que já viram o ano passado. Mas eu vou ler aqui para vocês a definição. É um gênero textual de narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada em jornais ou revistas. Refere-se a assuntos do cotidiano. Apresenta a linguagem coloquial. Coloquial é do dia a dia, tá? E às vezes mistura os níveis de linguagem formal e informal. Formal é esse que vocês aprendem na escola. Informal, o que vocês usam no dia a dia. Muitas crônicas se estruturam em forma de diálogo, total ou parcialmente. O que produz no texto um efeito de atualidade e dinamismo. Dinamismo é rapidez, tá? Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um fato ou situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção de sentido do texto. Alguns autores consideram a crônica como um gênero que navega entre o literário e o não-literal. Outros afirmam que é muito difícil definir crônica, já que ela pode se alterar com o tempo ou conforme as intenções de quem a produz. Mas está aí um pouco da definição para vocês. Agora, nós vamos entrar em código, língua e linguagem. Antes de responder aqui, vamos aqui, as explicações. Olha, importante saber. Há milhares de anos, o homem tenta registrar seus pensamentos, sentimentos e aspectos da vida. Inicialmente, por meio de imagens, os seres humanos, ao longo de sua história, criaram outras linguagens gráficas. Números, ideogramas, letras, permitindo maior comunicação, ou seja, criaram códigos. Para que possamos nos comunicar com alguém, é preciso que o código utilizado sejam compartilhados pelos indivíduos que participam dos atos de comunicação. Podemos citar como exemplo o código de trânsito, que permite ao motorista e aos pedestres estabelecerem uma comunicação. Todo mundo, por exemplo, que vai tirar a carta tem que passar em um exame. E esse exame tem lá todos os códigos. a pessoa tem que aprender. Aí todos os motoristas compartilham desse código de trânsito e vão entender as placas e respeitá-la. A língua também é um código, pois é o conhecimento compartilhado que permite a comunicação entre os indivíduos de um grupo social. Cada língua se organiza de acordo com hábitos e tradições de um determinado grupo, refletindo a sua cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, nós usamos a língua portuguesa e nós conseguimos nos comunicar porque todos nós sabemos essa língua. A gente aprende desde que nasce. Aí a dificuldade de um estrangeiro falar com a gente, porque ele não entende a nossa língua, ele não tem o mesmo código que nós temos. Podemos dividir as formas de comunicação em dois grandes grupos, de acordo com o código que utilizam. linguagem verbal quando o homem utiliza a palavra para se comunicar. A palavra também chamada de signo linguístico. Pode ser observada em situações de comunicação, falada ou escrita. Então, na fala ou na escrita, usa-se a linguagem verbal e é das palavras. Ok? E nós temos a linguagem não verbal, que é quando o homem se comunica por gestos, expressões fisionômicas, imagens, sinais. Então, daí a não verbal é a que não fala palavras nem escreve, certo? É com imagens ou desenhos ou gestos. Aí vocês, sabendo de tudo isso, vão responder aqui, código, língua e linguagem. Ok? Então, a explicação está depois. Aí vocês vão responder aqui com a explicação que eu acabei de dar. E nós vamos entrar aqui, ó, em discurso, situação de comunicação e interlocutores. Vamos entender aí. Para responder aí também, ó, nós vamos ver aqui. Importante saber, certo? Então, para compreender melhor as situações de comunicação, cabem algumas perguntas. Que informações são dadas a respeito do assunto de que se fala? Que informações são dadas sobre os interlocutores, ou seja, as pessoas ou personagens envolvidas, como falam, qual o repertório desses falantes, ou seja, que posição social ocupam, que profissões exercem, quais são seus costumes, suas crenças, seus valores, o nível de linguagem de seu grupo social, quais são as informações sobre o lugar e a época em que ocorre a situação de comunicação, quais são as informações sobre a intenção dos interlocutores com seu discurso. Para anunciar um discurso, além dos recursos expressivos, ou seja, do conjunto de signos utilizados, outros elementos devem ser considerados. O locutor e o locutário e interlocutores. Então, locutor e locutário são os interlocutores. A intenção dos interlocutores, o porquê que eles estão falando aquilo e o contexto ou situação de comunicação, em que momento eles estão falando aquilo. Observe na representação abaixo a relação entre esses elementos. Então, nós temos situação de comunicação, contexto, o que é o contexto? É o assunto, a situação, está certo? Locutor. Quem fala? Então, o locutor é quem fala. Locutário. Quem recebe a mensagem? O locutário, então, quem recebe a mensagem. Enunciação, ó, ato de utilizar a língua para se expressar. Então, a pessoa falar ou escrever. E interlocutores, que é o locutor e o locutário. Então, levando isso em consideração, vocês vão voltar aqui, ó, para responder discurso, situação de comunicação e interlocutores. e vão ler a tirinha, responder as questões aqui. e vocês vão continuar aqui, ó, no mãos à obra também, é sobre aquele gráfico ali, situação de comunicação. Vai responder, ver, aqui tem mais uma história em padrinhos, vocês vão responder, aqui também, ó, tudo sobre o que a Pro acabou de explicar, tá certo? e vocês vão parar aqui, ó, na hora da leitura, na hora da leitura da página 15. Essa aqui, pergunta 7, é a última que vocês vão fazer. Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Se vocês não estão no grupo da escola, liga na escola, que é 3283-1377 e pede para adicionar vocês, tá bom? Boa aula, um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!